Eu sou a Ericka Epifânio, sou filha do Humberto e a gente está aqui no Orquidário Epifânio. O Orquidário Epifânio começou há mais de 25 anos atrás. Meu pai era uma pessoa que se apaixonou pelas orquídeas, começou como hobby. Ele começou com meia dúzia e foi se encantando cada vez mais e foi aumentando o seu trabalho. Ele era médico, mas nas horas vagas cultivava as orquídeas e foi aumentando a coleção a ponto de que não dava mais para ser só um colecionador. E aí ele se tornou também um empresário no ramo de orquídeas e abriu o orquidário profissionalmente, também há uns 15 anos. E desde então a gente trabalha também com o comércio de orquídeas e o cultivo. Esse amor passou para os filhos também ou não? Olha, a gente teve que passar. Hoje todos nós somos envolvidos com o trabalho aqui. Eu trabalhei juntamente com ele por cinco anos. Aí eu prestei um concurso e me mudei do estado. Mas todo ano, na época da exposição, eu tento estar aqui presente para ajudá-lo. E todos nós, eu tenho a minha coleção, minha irmã tem a coleção dela. Eu acho que isso, de certa maneira, passou para que todos nós curtíssemos e também aprendêssemos um pouco sobre o cultivo das orquídeas. O orquidário epifânio a gente tem mantido aberto em horários comerciais, mas em algumas datas a gente faz as casas abertas. Que aí a gente faz um evento para vender, por exemplo, perto do Dia das Mães. Ou quando o orquidário está muito florido, a gente aproveita e promove uma casa aberta. Mas ele está aberto. Quando qualquer pessoa que quiser visitar, mesmo que for no final de semana, é só entrar em contato com a gente, agendar, que a gente tenta organizar uma recepção. O contato do orquidário é 3524-3624-019, o DDD. E a gente tem o site também. Então aqui a gente está na parte florida. Aqui a gente tem algumas mudas das reis que foram híbridos, que foram construídos pelo meu pai. Então são algumas hibridações que ele mesmo produziu. E hoje são plantas muito interessantes, que tem a reis love e a reis emotion. Que ele deu esse nome em homenagem à esposa dele. Ah, é? Que fazia rei, que foi uma homenagem a ela. Aqui são alguns híbridos, que a gente tem aí que está florido no momento. São todos feitos aqui mesmo? Não, não. Aí tem coisas que são só cultivados aqui. Sim. Aqui a gente tem as... Aqui também são alguns híbridos. Aí tem as valquerianas, que são espécies comum de dar no cerrado. Então a gente tem aqui no orquidário um cultivo bom de valqueriana. Inclusive ele tem a valqueriana com o nome de todos os filhos. A valqueriana é uma orquídea simples até de cultivo, porque ela é de uma região de cerrado, que é uma região seca. Então é uma planta que não precisa de muito trato. Ela não precisa de muita umidade. Ela suporta climas mais quentes. Logicamente que quando ela está na natureza, ela está próxima às cachoeiras. Então ela precisa de uma certa umidade. Então quando a gente cultiva em vaso, você não precisa molhar tanto. Mas quando ela é cultivada em troncos como essa aqui, aí a gente precisa molhar um pouco mais. Porque toda água que a gente joga nela, ela vai escorrer. Essa já retém um pouco mais. Essa aqui é a valqueriana Bruna, que é em homenagem à minha irmã. Aqui todas são valquerianas. Essa aqui é a Erika, que sou eu. Essa é a minha homenagem. São todas híbridas aqui. Na verdade, aí não são híbridos. São cultivos. Quando o orquidófilo dá o nome à planta, ele está dando um cultivo. Aquela que eu mostrei lá na frente, a Reixx, aquilo foi uma hibridação que ele fez. Quando a gente está falando em espécie, o cultivar. Então assim, quando uma planta dá especial, o orquidófilo normalmente nomeia ela. Porque ele deu uma floração especial. Então essas aqui são espécies, desculpa. Então por isso elas têm também essa nomeação. As outras, por exemplo, quando ela não tem uma floração muito especial, é uma, que nem, é uma valqueriana tipo. Que o tipo é essa cor, cor de rosa. Que é o tradicional da época. É, isso. Tá certo, né? É, esse então é o nosso primeiro espaço, que a gente nomeia como showroom, que é onde a gente mantém as plantas floridas, com botão. E aí a gente vai agora passar para a parte de cultivo. Então aqui é o espaço que a gente chama de chateau. Foi o último espaço que foi construído aqui no orquidário. O orquidário já estava até esse espaço. Aí ele começou, estava faltando espaço. Aí meu pai comprou uma casa que havia ao lado e fez mais uma estufa. Aqui o que é feito nesse caso, aqui nesse espaço? Então, na verdade, aqui são plantas que estão sendo cultivadas aqui. Então são plantas sem flores, né? Então aqui nesse espaço a gente tem tanto híbridos como espécies. Então aqui é bem variado. Porque foi um espaço a mais, que daí conforme foi necessário, a gente foi trazendo plantas para cá. Então aqui, olha, dá para ver como que a gente faz o cultivo das valquerianas. A gente usa muito a barba de velho, que é, isso aqui é uma, é uma espécie de, não é musgo, ela é uma espécie de bromélia, né? E ela ajuda a reter um pouco da umidade na planta, além de ficar muito bonito. Esse clima aqui é o ideal para ela, no caso? É, nós estamos agora numa época do ano boa. Quando está muito quente, a gente precisa molhar muito. E por isso a gente tem esse, que é o dinheiro em penca, no chão, que aí ele retém também umidade. Então ela mantém essa estufa um pouco mais úmida. Eu tenho a ideia que é proposital. Isso, isso. Além de ficar bonito. Eu achei que ia só beleza. Não, ele também, porque como é só concreto, o que acontece? Fica muito seco. Então, com isso, a gente molha, a água escorre e aqui mantém uma umidade no ambiente. Então, isso aqui, como eu já expliquei anteriormente, é a barba de velho. Então, assim, ela dá uma proteção tanto de iluminação como de umidade. Aí, aqui, começa também a parte de cultivo. Desse lado, a gente tem o cultivo dos híbridos e desse lado, o cultivo das espécies. Que lindo aqui, que legal. E todo esse material aqui é para a venda, no caso? Sim, a gente tem aqui separado o que está à venda. Ela está para cá. Então, a gente tem algumas promoções, algumas coisas que a gente está fazendo nesse momento. E, tanto na parte de espécies como de híbridos. Ainda tem algumas plantas de coleção também, um pouco espalhadas aí. Mostra para a gente fazer uma promoção de hoje. Então, hoje a gente tem essas promoções de R$15,00, que são híbridos, já adultos, para florescer. E aqui também temos uma de R$10,00. E depois eu vou mostrar os lotes que a gente está em promoção também lá embaixo. Essa aqui é uma pórtia. Essa aqui é um denfal. Aqui já são plantas que já estão sendo cultivadas há muitos anos. Então, elas vão crescendo. Normalmente você vê o denfal pequenininho e aí ela vai desenvolvendo. Quando ela gosta do lugar, ela é bem cultivada, ela vai crescendo. Hoje você tem um custo de uma planta dessa, por exemplo? Ou aqui não é para a venda? Essas aqui não. Essas aqui são da coleção. Mas a gente tem mudas dela, em torno de R$20,00, R$25,00. Não, essa aqui é uma reiki. A reiki, lá na frente, você vai ver na entrada tem... Um pendão? Não, deixa eu te falar. Ali na frente você vai ver, tem uma foto, que é a foto do Humberto. E daí tem as hibridações que ele fez. E a reiki vai estar lá. Tem reiki love e reiki emotion. É, só tem uma funcionária e uma amiga que está nos ajudando. Mas o resto... Essa era a esposa do meu pai, né? E essa também é minha irmã, é a Bruna. Está gravando. Vou pegar a Bruna aqui já também, né? Isso, já pega a Bruna, já mostrei a Valkyriana Bruna. Aqui são vandas, né? Então são mudas pequenas de vanda, que são plantas também bem especiais. Nós não temos nenhuma florida no momento. Estou tão feliz de ver você. Valeu, a filha. Está linda. É, é obrigado. Quem que é filha? Ela, né? Ela, a S&R... Bom, aqui, né? Então são as plantas de coleção que a gente está disponibilizando para venda. Tem os lotes promocionais, né? Que são lotes que a gente fez com um bom desconto. Tem 40% de desconto e 50%. Esse lote aqui está saindo 138 reais. Tem uma espécie e cinco híbridos. Tem as fotos das plantas que fazem parte do lote. Então isso foram... A gente tem quatro lotes diferentes. Aí, aqui, é o cultivo das vandas. Então, a vanda tem essa característica das raízes aéreas. Então elas precisam de um ambiente mais úmido, né? Que... E precisa de muito mais irrigação. Por isso que ela está aqui, né? Eu sei que é igual a pena. Ela está aqui em cima desse laguinho, né? Que mantém uma umidade maior. Então a dependência é muito maior. Isso. Hoje o valor em média aqui está quanto da vanda? Da vanda, olha. Um vaso desse que deve florir em uns dois anos está 70 reais. Um vaso grande já florindo está em torno de 100, 120. Aí vai variar um pouco da espécie da vanda e do tamanho dela. Do outro lado aqui? Aqui são híbridos variados. Aí tem algumas flores aqui que estão mais de amostra, né? E ali embaixo que também tem mais um ambiente. É bem grande. Aí aqui você vai sentir a temperatura diferente quando você desce aqui. Então é um ambiente aqui um pouco mais fresco, né? Para o cultivo. Então, assim, uma boa parte da coleção a gente cultiva aqui, né? E aí foi construído esse laguinho, né? Aqui é a coleção do seu pai. Isso. Não que esteja só aqui, mas principalmente aqui. Porque o clima aqui é um clima diferenciado. Tem alguma especial assim que ele gostava? Olha, ele se apaixonou muito pelas orquídeas, então ele gostava muito de várias delas. As valquerianas, é nítido, né? Como ele se apaixonou, tanto que ele nomeou todos os filhos com as valquerianas. Mas ele tinha uma paixão específica por semi-albas, que são as orquídeas brancas, que tem um labelo cor de rosa ou amarelo. Então, eu convido todos que quiserem conhecer o Orquidário Epifânio. No horário comercial a gente está aberto. Ou dá uma ligadinha, 3524-3624, reserva. Faz a sua solicitação e venha visitar. Nós temos a página no Facebook também, Orquidário Epifânio, Facebook. A gente tem essa página, que também é um canal de comunicação. Lá a gente sempre coloca as promoções que estão no momento, quando a gente faz as casas abertas, que são os momentos que a gente abre final de semana. Então, todos convidados para vir conhecer. E a Erika está mandando aqui um presente para a gente mandar para o pessoal aí. Qual que é essa aqui? Essa é uma Hakes Love, que foi a hibridação feita pelo Humberto, em homenagem à esposa dele. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com ela, que é a pessoa que tem que ter com ela? É sempre importante não deixar a água empoçada. Então, sempre regar de uma maneira que a água escorra. Nunca deixar no sol. Ela precisa de ventilação e iluminação. Então, é um lugar mais fresquinho, então, né? Isso. Tá bom, muito obrigado. De nada. E é isso aí, pessoal. A gente aqui visitando o orquidário. Vocês ouviram toda a história aí. Muito legal. Depois, eu vou passar tudo para vocês. E aqui vocês estão vendo aqui o orquidário, né? Conhecendo toda a parte de plantio deles aqui cultivo. Vocês entenderam bem? Vana aqui. E aí, Vanessa? Para onde que vai essas plantas aí? E dizer o quê, né? A mulher já está levando aqui já. Vou fazer o quê? Era o que eu queria que você pudesse. Basta o estado de uva. Você fala o quê? Travessado? Pode falar. Ah, sim. E aqui a gente fecha o vídeo aqui e curte aí. E aí, gente.